Salta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! 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 Eu achava esta bem, mas me reindo, eu me reindo, eu me reindo a Ti, eu me reindo, eu me reindo, eu me reindo a Ti, toquei-me de novo, enche-me de novo, eu não me vejo, Sinto a presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Melhor quando te encontrei Tudo novo o Senhor fez Os abraços que senti Fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Meu Senhor Eu achava Esta bem Mas me rei do Eu me rei do Eu me rei do Eu me rei A ti Eu me rei do Me rei do Eu me rei A ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Toque em mim de novo Toque em mim de novo Enche-me 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 de novo Toque em mim de novo Toque em mim de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Enche-me de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Sinto a presença Enche-me de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Porque ele é o único Lá que faz a diferença E Deus mandou eu falar Que ele está entrando agora Com providência na sua casa Deus está renovando Deus está trazendo de volta Agradeço a minha oportunidade Campo Brasil Congresso de Adolescentes Da AD Perus AD Perus Desde 1947 Abençoando o Brasil